São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de mim tudo o que não me faz bem. São Miguel em cima, São Miguel abaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel, São Miguel, aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora. Amém.